Boa noite amigos, gostaria de estar passando uma palavra para vocês, é uma palavra que o Senhor tocou no meu coração para os novos convertidos. Essa palavra se encontra em Isaías 40, se você quiser estar pegando a sua Bíblia juntamente comigo, você abre sua Bíblia lá e a gente vai ler junto. Eu estou com a minha Bíblia aqui, é uma Bíblia viva, então a tradução pode ser um pouco diferente, mas vamos lá. O Senhor começa dizendo, consolem, consolem o meu povo, diz o Senhor. Ou seja, o Senhor começa já desejando que o seu povo seja consolado. Então o consolo, a gente sabe muito bem que é um carinho do Senhor para a nossa vida, que é um abraço, que é uma ajuda. É isso que o Senhor quer fazer com o povo dele, ou com o povo que ainda não sabe que é dele. Vamos continuar. No versículo 2, ele fala, falem carinhosamente a Jerusalém. Mas isso também pode ser o seu nome aqui, tá? Você pode tirar Jerusalém e colocar o seu nome. Digam a ela que o seu tempo de sofrimento acabou. Digam que os pecados que ela cometeu já foram perdoados. E que o Senhor vai dar duas bênçãos para cada castigo que lhe deu. Bom, aqui o Senhor fala no segundo versículo, que a respeito de um perdão. A respeito de perdoar todos os pecados que foram cometidos. Quando a gente se converte, quando a gente está querendo conhecer Deus mais de perto, a gente chega diante de Deus carregado de pecados, carregado de erros, carregado de vícios, de uma porção de coisas ruins. Mas olha o que o Papai do Céu está falando para você. Ele está falando, falem carinhosamente. Ele está falando carinhosamente com você nessa noite. E digam a ela que o seu tempo de sofrimento acabou. Ele sabe que você está sofrendo. Ele sabe que o pecado faz com que as pessoas sofram. E ele sabe que isso tudo não é bom. Mas olha o que ele diz. Digam que os pecados que ela cometeu já foram perdoados. Ou seja, todos os pecados que você cometeu, se você abriu seu coração e crê na pessoa de Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus, você já foi perdoado de todos os seus pecados. E que o Senhor vai dar duas bênçãos para cada castigo que Ele deu a você. A gente sabe muito bem que quem é pai, quem é mãe, quando ama o filho, dá castigo, né? Quando o filho erra. Então, Deus não é diferente. Deus é o nosso pai. E quando a gente erra, Ele também nos castiga. Mas nesse caso aqui, Ele está querendo dizer para você, novo convertido, que Ele vai dar duas bênçãos para cada castigo que Ele te deu. No versículo 3, Ele continua Ouçam, estou escutando alguém gritar Preparem um caminho para o Senhor através da terra vazia Preparem para Ele um caminho reto e plano no deserto Bom, aqui a gente tem várias coisas O Senhor primeiro fala a respeito de bênção Primeiro Ele fala a respeito de consolo Depois Ele fala a respeito de perdão Depois Ele fala a respeito de bênção E agora Ele está falando a respeito de evangelista E evangelismo Ele diz Ouçam, estou escutando alguém gritar O que a pessoa está gritando? Prepare um caminho para o Senhor Porque nós temos que preparar esse caminho Isso faz parte da nossa vida Nós temos que fazer isso E que caminho é esse? Através do que? Através da terra vazia Não é uma terra cheia É uma terra vazia Porque as pessoas que não tem Deus Elas são vazias O coração delas estão vazios Preparem Para Ele Um caminho reto Por que um caminho reto? Tem que ser direto Tem que ser um caminho simples Um caminho fácil da pessoa entender Não todo cheio de dúvidas Todo cheio de confusão E plano no deserto Por que plano no deserto? Porque a pessoa que está Longe do Senhor Ela está no deserto E o deserto é cheio de areia Né? Várias montanhas de areia E é difícil andar no deserto E o Senhor está pedindo Para esse evangelista Preparar um caminho reto E plano Para as pessoas poderem Passar com mais facilidade Depois ele continua Aterrem os vales No versículo 4 Nivelem os morros Endireite os caminhos tortos E deixe perfeitamente planos Os lugares por onde Ele passar Aqui no 4 Ele pede para aterrar os vales O que é um vale? São muitas montanhas Como você pode aterrar uma montanha? Uma montanha Nesse caso aqui São problemas São coisas que estão Na frente das pessoas Impedindo elas De encontrar Jesus Cristo É muita confusão Muita coisa assim na frente Então Ele está pedindo para aterrar Para jogar Terra em cima dos buracos E são buracos profundos Mas ao mesmo tempo Buracos que não tem nada Para oferecer Nivelem os morros E endireite os caminhos tortos É porque o Senhor Ele Ele quer nivelar os morros O que significa nivelar os morros? Ele quer igualdade Para as pessoas Ele não quer tratar um Diferente do que o outro Ele quer que todos Sejam tratados iguais Ou seja Ninguém vai ser maior que ninguém E outra coisa Cristo morreu Por todos Por todos os seres humanos Né? E depois ele pede Endireitar os caminhos tortos O que é endireitar o caminho torto? É mostrar o caminho certo É mostrar o caminho da palavra O caminho da palavra O caminho da palavra é esse Não existe outro caminho Como a própria palavra nos diz Que Jesus é o caminho A verdade é a vida E ele é o verbo Então a gente tem que levar Esse caminho para as pessoas Que é o que? A palavra E a própria palavra vai Abrindo Né? A mente da pessoa E ele também pede Para deixar os caminhos planos Por onde ele No caso aqui ele Se você for ver É... Tá... Com letra maiúscula Tá? Isso significa que é uma pessoa Muito importante Ou seja Jesus Um caminho Perfeitamente plano Os lugares Por onde ele passar Ele quem? Jesus É... No caso aqui ele tá querendo dizer Deixar um coração preparado Pra receber o manjar da palavra Um coração bem mais fácil De entender a palavra Um coração Aberto Pra que Jesus Possa entrar Dentro desse coração Pra que ele possa passar Pra que ele possa entrar Pertencer àquela pessoa No 5 ele diz A glória do Senhor Será vista por todos os homens Foi ele mesmo Quem prometeu isso Bom Jesus vai aparecer Para todos Se nós fizermos Tudo o que ele está pedindo Nos versos anteriores É... Ele vai aparecer A todas as pessoas Ele vai se abrir A mentalidade das pessoas Vai ser simples De entender E também é claro Tem o significado A respeito da segunda Vinda do Senhor Porque ele será visto Por todos No 6 ele diz Ouçam Alguém está dizendo Grite Mas o que é que eu devo Gritar Eu perguntei Agora O que é que a pessoa Deve gritar O que você Deve gritar E aqui o Senhor Responde O que o Senhor Está pedindo Para a gente gritar O Senhor Pede o seguinte Grite Que o homem É como a erva E que a glória Do homem Murcha Como a flor Da erva A erva Morre E as flores Murcham Como o vento Quente Do deserto Quando o Senhor Sopra Sobre o homem Ele desaparece A erva Seca A flor Murcha Mas a palavra Do nosso Deus Dura Para sempre Ou seja Por mais que Possamos nos Orgulhar De nós mesmos Não iremos Durar muito E tudo isso É uma grande Perda de tempo O que vale O que vale Mais Mesmo É a palavra Do Senhor Na nossa vida E aí ele Continua A erva Morre E as flores Murcham Quando o Senhor Sopra A erva A erva Morre Ou seja Nós todos Vamos morrer Um dia E por mais Que a gente Seja bonito Jovem Cheio de músculos Um dia A gente Vai murchar Vamos ficar velhos E bem Murchinhos É E com o vento Quente Do deserto Quando o Senhor Soprar Sobre o homem Ele desaparece Ou seja Quando o Senhor É Tiver a A hora dele Te chamar A hora dele Me chamar A gente vai Com ele A gente vai Desaparecer Ou seja Tudo que você Conquistou Aqui na terra Por mais que Coisas que você Conquistou Não vai Não adianta Você não vai levar Nada Tudo vai ficar aqui E você vai Do jeito que você Veio É Ou seja O que mais importa Aqui O versículo Oito Ele diz A erva Seca E a flor Murcha Mas a palavra Do nosso Deus Dura para sempre Ah Então Tem alguma coisa Que vai durar Para sempre Tem A palavra Do Senhor Nada do que a gente Fizer aqui Vai durar Para sempre Mas a palavra De Deus Vai durar E se nós Cumprirmos A palavra De Deus Aqui na terra Nós iremos Ter todo O garladão Que ela Nos mostra Lá no céu Eternamente Isso que é o mais Importante É isso que você Tem que entender É isso que você tem que entender Que a sua vida Aqui Por mais dinheiro Que você tenha Por mais coisas Que você conquiste Materialmente Emocionalmente Fisicamente Tudo isso Vai perecer Tudo isso Vai acabar E o que mais Importa Que vai permanecer Para sempre É a palavra Do Senhor No versículo 9 Ele diz Você Anunciador De boas notícias Aqui ele volta A falar de novo Com o evangelista Suba ao monte Bem alto E grite A Jerusalém Ou grite Para as pessoas Para todas as pessoas Grite ainda Mais alto Sem medo Para avisar A todas As cidades De Judá O seu Deus Está chegando Você Anunciador Quem é você? Qualquer um de nós Qualquer um Que conheça a verdade Suba a um lugar Alto Pegue Um Um Microfone Ou Grave um vídeo Como eu estou gravando Agora E grite Bem alto O fale em alto E bom som Para as pessoas Todas Saberem Que Deus Está chegando Está chegando Aonde? Está chegando Para viver No coração Delas Está chegando Na vida Delas Se você Anunciador De boas notícias Anunciar A palavra Do Senhor Ela vai chegar Os corações Os corações Vão se abrir E Deus Vai chegar Naquele coração Que antes Só tinha miséria Espiritual Agora Só vai ter Maravilha espiritual Coisas de Deus Em nome de Jesus Continuando Em versículo 10 Ele continua dizendo Sim, o Senhor Deus está chegando Com seu imenso poder Ele reinará Com sua força Admirável Ele traz Para dar a cada um A recompensa Pelo que cada um fez Vamos em partes Aqui o Senhor O Senhor diz assim Que Ele está chegando Como que Ele chega Na vida de uma pessoa? Como que Ele chega Como que Ele começa A mudar de uma pessoa? Ele chega primeiro Com o imenso poder Aqui Com o imenso poder Depois Ele começa A reinar Na vida daquela pessoa Com uma força Admirável Ele começa a reinar No coração daquela pessoa Depois Ele traz Para dar a cada um A recompensa Pela qual Cada um fez Porque cada um fez Então Ou seja Depois Ele vai julgar Todas as ações Que aquela pessoa Cometeu Se foi boa Se foi ruim O Senhor é quem faz isso O Senhor é quem julga Tá? Essa pessoa No versículo 11 Ele continua dizendo Ele vai cuidar De seu rebanho Como um verdadeiro pastor Levará os cordeirinhos Nos braços E conduzirá Mansamente As ovelhas Com suas crias Olha que coisa Mais linda Então O que Ele está querendo dizer? Continuando Ele vai cuidar Ele vai cuidar De você Como que Ele vai cuidar De você? Como um pastor Como um verdadeiro pastor Cuida Das suas ovelhas Ele também Ele vai levar Os novos convertidos Nos braços Aqui ó Os cordeirinhos Nos braços E conduzirá Mansamente As ovelhas Com suas crias Ou seja Aquelas ovelhas Que sempre estão Produzindo Aquelas ovelhas Que sempre estão Falando de Jesus Para as pessoas Em qualquer lugar No trabalho Na escola Na rua Ele vai conduzindo Mansamente Olha como que Jesus É maravilhoso Ele vai Mansamente No doze Quem mais poderia ter Na concha De suas mãos Os mares E os oceanos Quem mais seria capaz De medir Palmo a palmo O céu Tão imenso Quem poderia Medir O peso Da terra De cada montanha E de cada amor Bem Aqui no versículo doze Deus Ele está se apresentando Para você Para você que ainda Não conhece ele Para você ainda que Não sabe nada A respeito de Deus Que Não tem Noção Do tamanho Desse Deus Quem é Deus? Qual o tamanho dele? O que ele pode fazer? Como que eu posso Conhecer esse Deus? Bom Deus está dizendo Para você aqui Que ele Tem Na concha Das mãos dele Os mares E Os oceanos Ou seja Ele não é pequeno não Né? Porque se ele fosse Pequeno Como é que ele ia segurar Na palma Da mão dele Na concha Das mãos Os mares E os oceanos Quem mais Seria capaz De medir Palmo a palma O céu Tão imenso Então esse Deus Que você está Conhecendo hoje Não é um Deus Pequeno O senhor continua Se apresentando Tá No versículo 13 Também Ele diz Quem poderia orientar Ainda não Não tinha conhecido Esse Deus Como ele é E quão poderoso Ele é Quão tremendo Ele é No versículo 15 Ele diz As nações da terra Não são nada Comparadas A ele Não passam De uma pequenininha Gota d'água Num balde De um grãozinho De pó Numa balança Ele levanta As ilhas Como se fossem Cisco Tá Aqui No versículo 15 Ele muda um pouquinho A direção Ele não está falando Dele Ele está falando Das pessoas Primeiro ele fala Quem ele é E depois ele fala Quem a gente é Perto dele Ou seja Ele Primeiro Ele não vê Ele não Vê nada De poder Né Porque Tudo isso Tudo que tem Na terra Que pode Se apresentar Pra ele Ele chama De nada Comparado a ele Todas as nações Né Não passam De uma pequenininha Gota Num balde Ou seja Todo o poder Da terra Todas as coisas Materiais Todos os nomes Famas Não pode mudar Ou alterar Nada Quanto se trata De Deus Da pessoa De Deus Pra ele Nada disso Tem valor Nada Ele continua No 16 Mesmo que Mesmo que fosse Usada Toda a madeira Das florestas Do Líbano Para queimar Todos os Seus animais Isso não daria Um sacrifício Capaz De honrar Ao senhor Então mais uma vez Ele fala Que nada Que tem aqui Na terra Significa Algum poder Pra ele Nada E que por mais Sacrifícios Que a gente Possa Oferecer A ele Mais Sacrifícios Também Em termos De jejum Também Em termos De coisas Que a gente Pode sacrificar Ele Por mais Que a gente Faça pra ele Nada disso Ainda Tem valor É um grande Vazio É menos Do que nada E ele continua Como vocês Aqui no 17 Desculpa Para ele As nações São como nada São menos que nada São um grande Vazio Então O que ele está Querendo dizer aqui Que Tudo que há Na terra Todas as nações O que a gente Sabe Que é grande Que é uma coisa Grande Muita gente Perto dele Não Não é nada É menos que nada Então Você está conhecendo Esse Deus agora Você está vendo Como ele é grande Como vocês Podem imaginar A pessoa De Deus Agora o senhor Começa a questionar Agora Ele está Perguntando Para você Novo convertido Ou para você Que é ateu Ou para você Que ainda Não conhecia Deus Ele está Perguntando Para você Como você Pode imaginar A pessoa De Deus A quem Vocês O podem Comparar Primeiro Ele pergunta Como vocês Podem imaginar A pessoa De Deus Depois Na segunda A quem Vocês Podem Comparar No terceiro Ele pergunta Um ídolo Depois ele continua Um ídolo Feito Numa forma Por um homem Mais uma pergunta Um ídolo Coberto de ouro Com enfeites De prata Então ele continua Perguntando Por que que Deus Ele fala a respeito De ídolos Porque Deus Nós querendo Ou não Odeia Ídolos Porque ídolos É tudo aquilo Que a gente Coloca Na frente De Deus E isso Acaba atrapalhando Nosso relacionamento Com ele Porque ele Quer conversar Com você E ele não Precisa De nenhum Ídolo Para isso E você Não precisa Compará-lo A nenhum Objeto Isso ofende A Deus Você tem que entender Que isso ofende A Deus Você Está vendo Que o próprio Deus fala Aqui Você pode pegar Na sua Bíblia Católica Aqui Em Isaías 40 Versículo 19 Ele começa A perguntar Vocês me comparam A um ídolo Um ídolo Feito Numa forma Por um homem Um ídolo Coberto de ouro Com enfeites De prata Não sou eu Que estou dizendo É a palavra Do Senhor Você que é cristão Você tem que acreditar Na palavra Leia na sua casa O homem pobre Que não pode ter Ídolos De ouro Ou de prata Escolhe uma árvore De madeira De lei Paga A um artista Para gravar Na madeira Uma figura E pronto Lá está O seu Deus Um Deus Que nem Pode Se mover Não sou eu Que estou falando É o Senhor Que está falando Ele está querendo dizer Que pobre Pessoa pobre Que não pode pagar Por um ídolo De ouro Nem de prata Né Pessoa pobre Uma pessoa simples Uma pessoa Que é facilmente Enganada E que nós podemos Colocar também No meio Desses ídolos Todos aqui Que ele está dizendo De madeira A gente pode colocar Todos os santinhos Que existem Inclusive os evangélicos Né A gente pode Colocar o sabonetinho A gente pode Colocar Os olhinhos Né A gente pode Colocar As meias A gente pode Colocar tudo Que você coloca Para ofender O Senhor Porque Deus É muito grande Deus não precisa De meia Para te abençoar Deus Deus segura Com a palma Será que vocês Não entendem Meu Deus do céu Será que vocês Não entendem Por que a gente Demora tanto Para entender Deus é quem Está sentado Acima Da redondeza Da terra Para ele Para ele Os homens São pequenos Como gafanhotos Ou seja Ele vê lá De cima Gente E é tudo Muito pequeno Quando você Olha de cima Não é Ele que estende Os céus Como uma cortina E que faz Dos céus A sua casa Ou seja O Senhor Mora No céu O Senhor Não mora Aqui na terra O Senhor Mora no céu Ele humilha Os poderosos E os grandes Homens Ele reduz A nada Os que fazem Leis na terra Olha como o Senhor Trata Aqueles que se acham Aqueles que ostentam Aqueles que acham Que são grande coisa Olha como que o Senhor Trata essas pessoas Aqui no 23 Ele humilha Os poderosos O que que isso O que que isso Diz pra você Eu gostaria De imaginar O que Que tá se passando Na sua cabeça Agora Nossa Deus humilha Os poderosos Então por que que eu quero Ser tão poderoso Né Por que eu quero Ser tanta coisa Mal são plantados No 24 Mal chegam a criar Raízes A crescer O sopro Do Senhor Passa por eles E murcho E o vento Os carrega Com palha Então quer dizer Passa muito rápido Passa muito rápido A vida das pessoas Por mais poderosas Que elas sejam Elas irão Perecer Com quem vocês Vão me comparar Agora o Senhor Volta a perguntar De novo É a nona pergunta Que o Senhor faz Com quem vocês Podem me comparar Com quem vocês Podem comparar O Senhor Vai lá Pensa 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 em alguma coisa Com quem vocês Podem comparar Ele E ele continua Décima pergunta Quem é igual a mim Pergunta O Santo É ele que está Perguntando para você Quem É igual a ele Aí ele continua No 26 Olhem para o céu Veja todas as estrelas Quem as criou Pergunta número 11 Quem as criou Aí ele responde É ele Quem comanda O movimento Das estrelas E dos planetas Com tanta perfeição Que não há A menor falha Ele conhece Cada Um Deles Pelo nome Ele sabe Sim O que ele está Querendo dizer Com isso Que ele sabe Tudo Que tudo Está no controle Dele Cada coisa Ele conhece Pelo nome Inclusive você Por que então Jacó Você pode pôr seu nome Aqui tá No lugar de Jacó Por que Israel Põe seu nome Aqui Por que você Diz que o senhor Não sabe Do seu sofrimento E não atende As suas justas Reclamações Por que Você ainda Vocês ainda Não entendem Pergunta Número 12 Ainda não Ouviram Que Deus Que o Deus Eterno Criador De todo O mundo Nunca se cansa Nem se Nem perde As suas forças Ele continua Perguntando Vocês não Sabiam ainda Não sabia Por que que vocês São tão desesperados Assim então Por que que você Pensa que o senhor Não tá ouvindo A sua oração Não tá respondendo Não tá fazendo nada Te esqueceu Te abandonou Ao Léo Não Ele fala Que ele Sabe De tudo E olha O que mais Ele fala Vocês Ainda não Entendem Ainda não Ouviram Que o Deus Eterno Criador De todo O mundo Nunca se Cansa Nem perde Suas forças Ninguém É capaz De imaginar A grandeza Da sua Sabedoria Ninguém Ninguém Significa Ninguém Ninguém Por mais que você Seja inteligente Por mais que você Seja sábio Por mais que você Seja Um Fantástico Estudante Cheio de PHDs Você nunca Vai entender Nunca vai imaginar A grandeza Da sabedoria De Deus Porque a Bíblia Diz isso E eu acredito Nela Ele dá Força Aos cansados Vigor Aos fracos E desanimados Aí ele continua Até os jovens Se cansam Até os moços Perdem as forças E caem De tanto cansaço Mas Mas Os que esperam No Senhor Sempre renovam Suas energias Sobem Voando Como águias Correm E não se cansam Caminham E não perdem As suas Forças O que o Senhor Está querendo dizer Para você Agora Que já é Uma pessoa Que já conhece A ele Uma pessoa Que já foi Tocada pela palavra Ele está querendo dizer Que há uma diferença Entre a vida De uma pessoa Comum E uma pessoa Que espera No Senhor Uma pessoa Que tem fé Uma pessoa Que coloca Deus Sempre em primeiro lugar Que conhece A grandeza De Deus Que sabe Quem ele é E do que ele Pode fazer E do que ele É capaz Porque quando nós Acreditamos em Deus Nós temos que Acreditar em Deus Nós não podemos Duvidar Em nenhum segundo Sequer da nossa vida A gente tem que aprender Que quando a gente Entra no caminho De Deus A gente tem que Entrar para valer A gente não pode Entrar E depois Ficar duvidando Que Deus é capaz Só porque a promessa Está demorando Para ser cumprida Só porque as coisas Estão difíceis Ele não prometeu Que as coisas Seriam fáceis Jesus não prometeu Isso Mas ele promete Mesmo que as coisas Estejam difíceis Ele promete Mas aos que esperam No Senhor Sempre renovam As suas energias Ou seja Ele sempre vai Sempre Gente Sempre Ele vai estar renovando As nossas energias E a gente vai subir Voando como águia Ou seja A gente sempre vai ter Forças além do normal Do natural A gente vai ter Uma força sobrenatural Que vem de Deus A gente vai correr E a gente não vai cansar E a gente vai caminhar E a gente nunca vai perder As nossas forças O importante É você nunca deixar De crer É você nunca deixar Que o inimigo Fique colocando Na sua cabeça Que os problemas São maiores Que a demora É maior Que você É um fracassado Uma fracassada Fracassada Você nunca pode Acreditar nisso Porque essa não é A visão de Deus Para você Ele quer transformar A sua vida Ele quer mudar A sua história Ele quer fazer você Viver uma vida Completamente diferente Sobrenatural Então leia essa palavra Que eu acho Maravilhosa Na sua casa Leia uma Leia duas Leia três vezes Até você Entender De verdade Que Deus toque No teu coração Que Deus fale com você Como falou comigo Através dessa palavra Porque muitas vezes Nós somos cristãos Mas a gente esquece O tamanho do nosso Deus A gente esquece Quem é esse Deus Que a gente serve E a gente começa A ouvir mentiras Ouvir A nossa própria alma Então eu espero Que Deus toque No seu coração Que você possa Ler na sua casa E entender Que Deus não precisa De ajuda De nenhum ídolo Também Para fazer as coisas Para você Ele é Deus Ele é maior Ele mora no céu Mas ao mesmo tempo Ele Está conosco Ele dá forças Ao cansado Ele dá vigor Ao fraco E desanimado Ele faz isso Mesmo que esteja Difícil a situação Ele dá força Ele não vai fazer A gente passar A situação difícil Assim Rapidamente Como a gente quer Mas ele dá força Para a gente Suportar Esperar Para a gente Ter ideias Novas Para melhorar A nossa vida Deus sempre Quer o melhor Para nós Deus abençoe Sua vida Em nome de Jesus Com a graça Dele Amém 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 Legenda Adriana Zanotto